O Arroz, o Negócio dos Advogados. Está no ar. Muito boa noite, prezados companheiros. Muito boa noite, prezadas companheiras. Muito boa noite, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. É um prazer, no domingo à noite, a gente ter a oportunidade desse bate-papo com o meu querido camarada e parceiro, deputado Vadir Dabuz. Bom, o que está chegando aí, por gentileza, pode nos dizer a cidade de onde está acompanhando a transmissão. Pode nos dizer de onde está acompanhando esse debate, se está chegando boa a qualidade do áudio, se está chegando boa a qualidade do vídeo. Enfim, boa noite, Vadir Dabuz, seja muito bem-vindo aqui na Rede da Resistência. Muita gente chegando, muita gente de todo o Brasil chegando aqui para nos encontrar. Boa noite, camarada Paulo Pimenta. Boa noite, amigas, amigas, companheiras, companheiros. Sempre bom estar contigo, Pimenta. E vamos para o Paulo. Eu estou muito ouvindo aí, Vadir, sabe que PT do Rio Grande do Sul, eu falo isso para a gente ficar com ciúmes, né? É um partido muito organizado, né? Então, para você ter uma ideia, nós vamos disputar a eleição, Vadir, em mais de 300 cidades. Com candidato a prefeito, em prefeito, em mais de 150. Queremos ganhar 100 prefeituras, ou com nós na cabeça, ou aliados, e queremos eleger mais de 500 vereadores e vereadoras. Para te ter um elemento de comparação, São Paulo tem 69 vereadores. E está em 7 prefeituras. Rio de Janeiro, pelo que me consta, nós só estamos em uma prefeitura, né? Então, foi muito bom, assim, nos últimos dias, né? Por causa das convenções. E nós temos uma grande chance de ganhar Porto Alegre. Vamos, também primeiro, tanto no cenário de primeiro como no segundo turno, em Caxias, com o Pepe Vargas, que tu conhece bem. Santa Maria, nós vamos para o segundo turno. E vamos ganhar, Vadir, Alvorada, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Bairreco Mainardi, Cruz Alta, Santa Rosa. Se as grandes cidades do estado, nós temos uma campanha muito boa, viu, Vadir? Então, dá trabalho, mas vale a pena, viu? O pessoal está muito entusiasmado, muito motivado, sim. E esse é o momento que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. De vez em quando o pessoal tem convida para umas lives dos candidatos também do Rio Grande do Sul, né? É, rapaz, tu queria me deixar com inveja, deixou, viu? Quem dera, quem dera. Abre uma vaguinha aí para mim, pô. Abre uma vaguinha no Rio Grande do Sul, que eu me mudo para ele. Vem embora, mano, você é dito. Você é dito a Correira do Sul. Eu sempre disse, Pimenta, eu sempre disse, independentemente das características aí de cada um, cada uma e tal. Mas quando eu estava lá na Câmara, eu sempre reconheci que a bancada do Rio Grande do Sul era a mais qualificada. Eu acho que o PT do Rio Grande do Sul, repito, independentemente de características locais, mas é um PT que deveria servir de modelo, né? Em termos de combatividade, de organização, de capitalização, né? E tem uma coisa, né, tem uma cultura partidária. Então, por exemplo, se qualquer cidade do Estado tivesse uma suspeita de alguma conduta no PED, por exemplo, que estivesse em desacordo com aquilo que a gente entende, que é o partido, ninguém, ninguém teria coragem de questionar, né? Uma anulação do PED numa cidade. E a outra coisa legal é o seguinte, normalmente, nos partidos tradicionais, e mesmo no PT e em outros estados, uma cidade, ela é adotada por um deputado. E lá no Brasil não tem isso. Então, por exemplo, eu, Henrique Fontana, Maria do Rosário, Bongás e o Marcon. Então, nós nos relacionamos com todas as cidades onde o PED está organizado, né? Nós temos oito deputados estaduais da mesma forma. Nós temos o senador, né? A Celinta, que está aqui, aparecendo aqui agora, é a nossa vereadora em Santa Maria. Hoje foi a convenção em Santa Maria. Então, eu acho, assim, que é muito legal. Assim, eu gosto desse trabalho de construção partidária e assim por diante. Mas tu que está com a cabeça mais aí na conjuntura nacional, vim começar falando sobre esse negócio do doutor Cristiano. Tu lembra que eu tinha falado contigo um dia antes, Fati? Sobre aquela história do Carlos Fernando, lembra? Questionando a maneira como eles encaram a questão da advocacia, como eles, né? E assim por diante. Agora, esse episódio, Fati, é um episódio muito grave, né? Pimenta, foi a maior agressão que a advocacia... Advocacia, não advogados individualmente. A advocacia brasileira sofreu desde a ditadura para cá. Não me lembro de um episódio em que escritórios e residências de advogados e advogadas tivessem sido alvo de uma ação arbitrária. E eu não estou falando aqui de culpa e inocência. Não é esse o momento. E posso atestar... Diversos deles e delas foram meus conselheiros e conselheiras quando eu presidi a OAB do Rio de Janeiro. Posso atestar a honestidade, né? De cada um e de cada uma. Mas não se trata disso. Não é essa a questão. É, como sempre, a maneira arbitrária de desrespeito ao devido processo ilegal. Não é assim. O promotor resolve acusar, o juiz aceita denúncia e sai invadindo a casa das pessoas. As coisas não são assim, não. Há uma série de regras que têm que ser seguidas, né? Primeiro, Bretas, a Justiça Federal do Rio não é competente para isso. Isso é da Justiça comum, da Justiça Estadual. Envolvendo o Sistema S, Senac, FECOMERC. A jurisprudência já pacificaram no Supremo Tribunal Federal. Segundo, eles já foram denunciados. Então, como é que pode? Se já houve denúncia, não tem mais investigação. E busca apreensão, ato de investigação. Bom, se ainda tem investigação, não pode ter denúncia. Porque o juiz ainda está coletando. O juiz ainda não se sente seguro para aceitar a denúncia. Então, é bom. Então, está faltando esse documento aqui. Pode estar com a acusada. Enfim. Mas não é assim que a Lava Jato... E é por isso mesmo. Quando o pessoal diz que a Lava Jato morreu, está morrendo, eu até posso concordar. Mas o Lava Jatismo, não. O Lava Jatismo está vivo, está firme e forte. E o Bretas, o que ele quis dizer? Ó, Lava Jato agora é aqui no Rio. Eu prendo e arrebento. Eu mando e desmando. Não tenho medo de ninguém. Eu sou terrivelmente evangélico. Eu sou o juiz terrivelmente evangélico. Comigo não tem esse negócio. A impressão que me dava aqui é que... Não sei se tu concorda comigo. O Moro, o Dallagnol, essa turma queria fazer um esquema limpinho e cheiroso. Tipo assim, Aécio, Fernando Henrique, Hulk. Que gostava de ser bajulado pela Rede Globo. Dória. Ganhar grana com palestra, com curso, não sei o que lá. Então, eu, se eu tivesse, assim, que colocava o esperto político, eu colocava a Lava Jato do Paraná como uma espécie de uma Lava Jato Tucano. E eu acho que a Lava Jato do Rio, o Bretas, já é o estilo Bolsonaro. Eu acho que a direita não é o fascista. Em um determinado momento, quando o Moro vai para o governo, ele tenta fazer a ponte da Lava Jato do Paraná com o bolsonarismo. Mas eu concordo com o Tico, eu acho que o Bretas, ele assumiu agora essa... Essa... A Lava Jato agora é Bretas, né? Porque é isso que ele quer mostrar, não. O que funciona é o meu aqui, né? Isso é que é coisa. Não tem parece? É isso, é a minha opinião. É isso. É isso, é... Mas o Lava Jatismo está vivo. E o Bretas quer encarnar o Lava Jatismo que sobreviveu. É que ainda está vivo. Mas não vai ser fácil, não. Ele está recebendo reação. Uniu todo o meio jurídico contra ele. Formação arbitrária. E não vai ser assim, não. Não vai ser como nos tempos iniciais da Lava Jato, não. Ele bate, mas vai apanhar também. Aliás, vai ser julgado essa semana no CNJ. Ele participou de um ato político-partidário aqui com Bolsonaro e Crivella, né? Aqui no Rio. Um pouquinho antes da pandemia. E vai ser julgado aí por participação em ato político-partidário. E coincidência, só para o pessoal ver como esse negócio de Lava Jatismo. Quem mandou abrir o processo contra ele no CNJ? O então corregedor geral. Quem era? Humberto Martins, que hoje é o presidente do STJ. Um dos advogados alvo da investida de segunda-feira foi o filho do Humberto Martins. Só para dar um exemplo de como é que as coisas... O Humberto Martins era o corregedor do CNJ. Na época era. Foi ele que mandou abrir o processo contra o Marcelo Brandes. Agora o Brandes foi atrás do filho dele. Filho dele. É coincidente? Para a gente entender um pouco a história do Rio de Janeiro. Essa semana começou com uma operação contra o Eduardo Paes. E depois ela descambou para a história do Crivella. Pelo que dizem aí, teria lavado seis bilhões de reais na igreja universal. Tem alguma coisa a ver a operação do Pais com a do Crivella? É o bolsonarismo? É a questão eleitoral? Como é que tu lê, faz essa leitura aí? Porque todos os nomes da política do Rio de Janeiro estão sendo abatidos. Já foi o Witzel, agora o Paes, o Crivella, a Cristiane Brasil. E será que isso aí não é uma ação que pretende abrir caminho para alguém da direita se consolidar como nome da direita do Rio de Janeiro? É, pode ser, mas tem o seguinte, o do Crivella é uma investigação do Ministério Público Estadual, do Rio de Janeiro, tá? Então, não tem Breta. Bretas é amigão dele. Bretas estava no ato, né? Bretas é bolsonarista. Crivella é bolsonarista. Agora, é esse esquema da criminalização da política. Aí, quando você solta um bicho raivoso, rapaz, num primeiro momento você ainda consegue fazer com que ele morda quem você manda. Depois disso, rapaz, depois ele passa a morder quem aparecer pela frente. É um processo de criminalização da política que está tragando aí... O Eduardo Paes já tinha sido alvo do Bretas em 2018. O Bretas vazou uma denúncia requentada naquela época e prejudicou muito o Eduardo Paes, favorecendo o amigão Witzel. E agora, de novo, o Eduardo Paes estava à frente das pesquisas aqui, ele mira no Eduardo Paes. Se o Eduardo Paes é culpado ou inocente... Agora, mandar fazer busca e apreensão em relação à faixa de 2012, né? A lei de abuso de autoridade já disse que tem que ter atualidade. Então, 2012. O que busca e apreensão é essa? Pra buscar o quê? De questão eleitoral. E agora, contra o Crivella, né? Mas é possível, sim, é possível que se abra caminho, ainda que não seja intenção. Eu não sei se tem combinação aí entre os dois, não sei. Sistema de justiça, de exceção, você não sabe de bastidores. Pode-se tentar ter um candidato aí que a direita está com dificuldade de emplacar de direita mesmo, de extrema-direita, né? O Crivella está numa situação muito difícil, né? E seria o candidato do Bolsonaro. O Bolsonaro, outro dia, já fez declaração de amor, disse que vai apoiar e tal. Eu vi ele muito próximo, né? Porque, na verdade, a situação do Bolsonaro também está complicada. Dizem o seguinte, ele era ligado ao Pastor Everaldo. Foi quem batizou ele. O Pastor Everaldo batizou ele e os filhos. Lá no Rio Jordão, né? Aí, depois, ele era da Flor de Lis. O Pastor Everaldo não dá pra ele melhorar. O Pastor Everaldo está em Bangu, eu acho, né? A Flor de Lis, você tem a impressão que está temporariamente com os cultos suspensos, né? Então, ele não pode orar com a Flor de Lis, nem com o Everaldo. E agora, com o Crivella, ficou complicado também. Aí, tinha o Paulo Padre Robson, aquele Padre Robson, que também eu tenho a impressão que está ficando difícil pra ele achar um lugar pra orar. Talvez ele tenha que orar lá em Bangu 8, né? Talvez lá seja o local, pelas circunstâncias, é mais apropriado. O Pastor Everaldo já está lá? A vaga da Flor de Lis já está aberta, né? Enfim, rapaz, o Rio de Janeiro, coitado do Rio de Janeiro, viu, Pimenta? Coitado do Rio de Janeiro. Por isso que eu tenho inveja aí de vocês, viu? Coitado do Rio. E ainda não nos disse a cidade da onde está acompanhando a nossa transmissão. Diga a cidade. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem não deu o like, pode dar o like. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Está aqui o Alex, olha. O Alex Vadim, nosso pré-candidato em Parambi. Está vendo? Está conosco. Boa sorte aí, Alex. Vamos botar pra quebrar nessa eleição aí. Tem muita gente aqui que são candidatos, pré-candidatos. Está aqui a Sandra Régio, que é da direção estadual dos 70 sindicatos, que é o sindicato mais forte que o Brasil tem no mundo, né? Muita gente aqui, né? A Renata é pré-candidata em Imbé. Imbé, né? Uma cidade no litoral. Agora, Vadim, se melhorasse essas coisas até a pandemia, nós podíamos fazer um roteiro do Rio Grande do Sul, né? Pra visitar algumas cidades aí antes da eleição. Bora, eu estou devendo isso, inclusive. Já me convidou várias vezes. Os companheiros aí vivem sempre, né? Convidando, enfim. Mas vamos sim. Eu tenho muita vontade de fazer esse pé de pra ir contigo. É onde tem política séria, né? Onde se luta ainda por um PT transformador. Bom, sim. Muito bem. Quer mais uma dica que tu tratou aí na tua live hoje aí? Esse negócio do desabastecimento, né? Da alta de preço, arroz, né? Mostra total descompromisso de Bolsonaro, de Guedes, né? Com as necessidades básicas do povo brasileiro. O arroz é algo que acompanha a alimentação do... É cultural. Tem países aí que não sabem nem o que é que é arroz. Mas aqui no Brasil é cesta básica. É uma alimentação básica do brasileiro. E, aliás, de todas as classes. Não é só das classes populares, não. O real está convidativo, né? Por conta da pandemia, por conta da desvalorização. E aí ele usou o arroz como produto de exportação, porra. Ele largou pra lá o mercado interno. Aí agora nós estamos correndo o risco de desabastecimento e com preço nas alturas, né? Quer dizer, na pandemia, a comida do pobre, que o pobre ainda tinha a condição de botar na mesa, agora quem é que vai pagar 50 reais, 60, 70 reais por um saco de arroz, pô? Então, é... Rapaz, vou te... Esse... É o pior governo da história do Brasil. Não faz estoque regulador, né? Não sabe nem o que é isso. Se você for falar com o Guedes, ou o Guedes tem que fazer estoque regulador. Ele vai te perguntar o que que é, pô? Porque ele não sabe... É... Eu tenho a impressão, Padir, que... Esse cenário, ele vai se agravar mais ainda. Existem uma série de fatores que apontam nessa direção, né? Por exemplo, nós tivemos uma grande seagem no Rio Grande do Sul no primeiro semestre, uma grande seca, que atingiu muito a agricultura familiar, que é quem planta feijão, quem planta mandioca, o arroz tem boa parte da produção que é da agricultura familiar. Segunda questão, Padir, o dólar. O dólar é alto e o governo não tem uma política de incentivo à produção de comida. Ele transformou a commodities num grande negócio, mas não para o país. É para o produtor, para o grande, né? Porque o que acontece, Padir? Desde a lei candir do governo do Fernando Henrique Cardoso, a exportação não paga imposto. Então, ficou uma beleza. Porque, imagina, se tu for vender o teu produto dentro do Brasil, tu paga imposto. se tu exportar, tu não paga nada. Então, tu tem a estiagem, tu tem a política de exportação e tu tem o dólar em alto. Qualquer lugar do mundo, o que o cara, o que o país faz? Ele exporta o excedente da comida. Primeiro, ele verta a população. o que sobra do exporto. Isso aqui, Matisse, se tu pegar lá nas primeiras cidades, lá entre o Rio Tigres e o Eufrates, na Mesopotâmia, sei quantos mil anos atrás, eu duvido que alguém fosse exportar e vender comida antes do povo comer. Quer dizer, qual é o lugar do mundo, qual é o lugar do mundo que tu exporta comida antes, antes do povo está abastecido? Brasil. Brasil. Só aqui. Aqui se faz isso. Quer dizer, rapaz, era hora do fortalecimento da agricultura familiar, incentivar e dar meios para uma produção que ajude no consumo interno. Mas não, rapaz, é inacreditável. é inacreditável. Você vê lá na Argentina, o presidente Alberto Fernandes interveio na questão de preço de telefone, de internet, etc., considero como bem essencial. Não permitiu que houvesse aumento extorsivo. Não permitiu. Isso é que é governar para o povo. Isso é que é entender o que está se passando hoje no mundo, no seu país. em que essa praga está devastando com os mais pobres, agravando as desigualdades sociais. E aqui nós temos a infelicidade de ter esse psicopata à frente do governo. Agora, Vadir, outro assunto que a gente tem que conversar é essa questão do Covid, viu, cara? Eu acho que as pessoas ainda estão brincando com o negócio, porque tu vê que a Espanha voltou com muita força, não é? Pronto dos Estados Unidos que achou que tinha resolvido e meio que deu, liberou geral, não é? As pessoas meio que... Eu vejo umas fotos do Rio de Janeiro. Viu as fotos das praias hoje? Porra, dá até medo. Eu me senti contaminado pelo vírus só vendo a foto. Eu vou dizer, eu tenho a impressão que o Bolsonaro ele conseguiu naturalizar de tal forma a morte das pessoas que... Tipo assim, ela morreu só 800 hoje, ela morreu só 700. Então, ela morreu mil, morreu 800, entendeu? mas eu tenho a impressão que esse liberou geral ele vai ele vai trazer de volta aí muita coisa, viu, Patinho? Itália, Espanha, né? E, rapaz, aqui no Rio, um juiz do trabalho tinha a pedido do sindicato aqui, os sindicatos da área de educação tinham pedido na justiça, né, entraram com uma ação civil pública, com pedido de eliminar para proibir a volta às aulas. Então, o juiz do trabalho conseguiu se eliminar. Hoje, eliminar foi caçado. O tribunal já caçou a eliminar. Então, amanhã tem volta às aulas aqui no Rio de Janeiro. É isso, é uma total, rapaz, falta de compromisso com... Eu duvido que a escola de rico vá reabrir, duvido. Mas... Êntima coisa, uma coisa, Batinho, o... Tu tá acompanhando essa situação lá do Pantanal também, cara? Uma coisa impressionante, Sabe que hoje eu acordei, olhei pra fora, cedo da manhã, tava estranho o céu do Brasil. Aí, comecei a juntar as coisas, rapaz, fumaça, fumaça. Lá no Grande Sul, fumaça do Pantanal chegou lá no Grande Sul também. Agora, o que esses caras tão fazendo na Amazônia, no Pantanal, essa política de destruição da centenegria, do Instituto Chico Mendes, da capacidade de poder ter algum nível de fiscalização e controle sobre o que esses caras tão fazendo, é uma coisa gravíssima. Eu tava vendo que 12%, 12% da área do Pantanal, 12% sabe o que é isso? do Pantanal, a Amazônia, o Brasil, literalmente, não é metáfora não, o Brasil, literalmente, tá pegando fogo. Estão devastando seu morão aí, fazendo brincadeirinha. Mas, sequer são os criminosos, eles têm que, isso é crime, é simplesmente crime. Não é só omissão do governo, o governo incentiva. O governo ele desestruturou todos os órgãos de fiscalização, desestruturou o IBAMA. O que tá acontecendo no Brasil, rapaz, é uma crise humanitária, já é uma crise humanitária, uma crise ambiental que é inacreditável. E a boiada tá passando e tá ficando por isso mesmo. É inacreditável. o Brasil chega a 131.625. 130 mil mortes. E aí, uma foto da praia hoje, quase lotada no Rio de Janeiro. E no mundo hoje, foram 308 mil novos casos. Foi o maior número de novos casos no mundo da doença, foi hoje. 308 mil novos casos no mundo num dia. Por isso que eu digo que as pessoas, eu acho que elas não... Eu tava olhando esses dias sobre a gripe espanhola, claro que não. Não tem comparação, mas interessante, que é o pico, o primeiro ano foi em 1909 no Brasil. Mas o ano pior foi em 1920. E depois ainda teve em 1921. Aliás, o Rio de Janeiro foi, sofreu muito. Mas também que em 2019 teve a gripe espanhola, quando ela voltou em 20, ela voltou mais forte e eles só conseguiram erradicar a doença em 21. Então, eu tenho a impressão que é muito difícil, que há uma manipulação da informação, há uma manipulação dos dados que são divulgados, que é um negócio assustador. no fundo a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E o presidente da república, rapaz, seja lá quem for, ele influencia a conduta da população. Referência, autoridade maior, as pessoas têm essa coisa no imaginário, se o presidente fosse uma... Então, quando você tem um Bolsonaro como presidente, que diz que é uma gripezinha, tem que trabalhar com cloroquina, que não incentiva ninguém a usar máscara, ele próprio não usa, ele próprio incentiva a desmoralizar as recomendações da OMS, e aí você vê, aqui no Rio, não é possível que não haja contágio depois do que se viu aí, essas práticas. agora os bares lá no Leblon estão assim, cheio de gente na Zona Sul. Olha o que a Mara Jucato está dizendo aí, agora o Acre, nesse momento 29 graus, tem mar todo santo dia, parece uma panela de pressão, né? Olha aqui, Robson, domingo, sete, domingo e no sete setembro, no Recife, dia 11, para levar na praia chegando em outros estados, né? É impressionante, né, cara? Porque ele conseguiu de tal forma naturalizar a doença, tudo que a Espanha está falando da possibilidade de fazer um lockdown de novo, não é? Não, Israel, que é a terceira pátria, a segunda pátria de Bolsonaro, na primeira Estados Unidos, Israel é a segunda, decretou lockdown, lockdown por três semanas, quatro mil mortes diariamente, decretou lockdown, e aqui o Brasil, inspirado em Bolsonaro, resolveu jogar a roleta russa contra o vírus, é roleta russa. E tu viu que ele decidiu prorrogar a isenção do etanol americano para ajudar o Trump da eleição, quer dizer, o Brasil é um país que disputa o mercado internacional do etanol, o produtor brasileiro para vender no Brasil paga um imposto altíssimo e o Bolsonaro libera a entrada americano por mais de 90 dias sem imposto, porque é uma turma lá muito ligada ao Trump. então para ajudar na campanha do Trump ele acaba botando, vamos chamar assim, no produtor brasileiro e os caras gostam, esse apanho gosta. esse é o nacionalismo de Bolsonaro, o nacionalismo dele é entreguista, o nacionalismo dele bate continência para a bandeira americana e tem pretensões a transformar o Brasil num protetorado. É isso, agora se o Biden ganhar a eleição eu vou querer ver como é que fica, porque esse tipo de comportamento do Bolsonaro ele tem uma relação com o Trump, não é com os Estados Unidos, é com o Trump. agora eu não vejo muita diferença de política externa entre democratas e republicanos, mas eu acho que o Brasil se o Biden ganhar a eleição vai pagar um preço caro por conta dessa irresponsabilidade de Bolsonaro. Esse servilismo ao Trump. Ele é um desmoralizado, na verdade ele acha que ele é respeitado fora do mundo, ele é tratado como um babaca fora do mundo, ele é tratado como um imbecil completo. Um bobagem. Justiça libera aula em escolas particulares no Rio a partir de amanhã. Eu duvido que os pais mandem os filhos do Bolsonaro. Não vão mandar. É o Mundial 307.930 casos só hoje. A Organização Mundial da Saúde acha que há uma segunda onda de contagem em escala planetária. No Vietnã nenhum. No Vietnã zero. Nenhum. A Organização Mundial da Saúde acha que podemos estar numa segunda onda em escala planetária. Em Israel, foi o que tu falou agora, 4 mil mortos por dia. 4 mil novos casos por dia. 4 mil novos casos por dia. 4 mil casos. Lockdown. E na Argentina, tu viu que tentaram sacanela o Alberto Fernandes? É, aquela sedição policial, né? Eu nunca apoiei greve de gente armada. Quem tem arma não pode fazer greve. o Alberto Fernandes se saiu muito bem. Não se intimidou. Reconheceu que tem justiça parte das reivindicações, mas não se intimidou e disse que daquela maneira não ia ter negociação. Corretamente. Eu não posso deixar intimidar o policial armado. Mati, tu viu um vídeo que se inspirava no bolsonarista que o ator da Globo aquele fez lá no Palácio do Planalto que o Adnet que o Adnet fez uma trollagem com ele. Chegou a ver o vídeo que o cara gravou? Eu não vi, eu não vi. Eu vi, eu vi o Adnet, eu vi o Adnet sacaneando, mas não vi o... É inacreditável, o Tietchan. É inacreditável o negócio assim, né? Tu tem que assistir, tem que assistir, porque... Eu vou terminar aqui, eu vou procurar aqui. Tem que acreditar o babaca daqueles, Secretário de Cultura. Secretário de Cultura do país, sendo equivalente ao ministro da cultura. É. É difícil. A Regina Guarpe. O Bolsonaro, ele consegue, ele consegue piorar o que já é ruim, não? É um governo que já nasceu ruim e a cada mudança ele vai colocando gente pior, não? É. Sai Regina Duarte ante esse cara. É, impressionante. Analfabeto de pai e mãe. Mas eu acho que é isso, né, Fatim? Rapaz, vou ter que ser o meu time, não ajuda, rapaz. Perdemos pro Goiás. Vai o Goiás. E o Vasco vai jogar agora, porra, aí tu tá me me prendendo. Mas o Inter, olha só, o Goiás tem um jogador expulso a um minuto de jogo. E o Internacional tá perdendo assim mesmo? Perdeu já. Ah, perdeu? Perdeu. O cara, o jogador do Goiás, capazinho novo, jovem. Um minuto de jogo, ele deu entrada no Marcos Guilherme, rapaz, eu acho que quebrou o tornozelo do jogador. É, mesmo, Putz. Um minuto de jogo. E aí o Inter jogou com a mais todo o jogo. O Inter, líder do campeonato, perdeu com a lanterna do campeonato. Então, na liderança ainda. O Ceará ganhou 2x0 do Flamengo. O resultado foi bom. Essa foi a boa notícia de hoje. O Ceará... É bom aí o pessoal do Flamengo. E o Vasco joga contra quem, Matinho? Tá jogando agora com o Botafogo. Bom jogo, hein? Eu quero ver. Esses gringos tão jogando muito no Vasco, hein? Benítez e Cano. Tão jogando muito, cara. Se Benítez é argentino ou não? Argentino. Os dois são argentinos, né? Os dois são argentinos. O Ramon é um treinador do Vasco, né? Ramon. Jogou muita bola também. Foi campeão pelo VAR. O Ramon jogava bola. É. Pô, meio campo era Juninho e Ramon, pô. É, gostava muito de Ramon. E o Inter? Porra. Não, porra. O Inter... O Vasco tá ganhando, o Vasco tá ganhando. Porra, Pimenta, deixa eu ir embora, rapaz. Porra. O Vasco tá ganhando. Pessoal, porra. Hã? Dá boa noite aí, deixa eu ir embora, eu quero assistir ao jogo, porra. Deixa eu ir pra ele liberar. Vamos. 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 Vasco. Palmeiras. Palmeiras tá ganhando esporte, dois a um. O pessoal ainda reclama o Palmeiras. O Palmeiras não perdeu no campeonato e o pessoal quer a cabeça. Palmeiras a zero, o Vasco que bota a fuga. Então, para de ficar de sacanagem. Alguém que falou aqui, rapaz. Alguém que falou aqui, o Vasco tá ganhando. Não. Não acreditei. Fui olhar. Mas não tava. Não. Tá bom, Madinho? Tá bom. A gente fala essa semana. Vamos conversar essa semana aí, tem muita coisa pra gente conversar. Vamos. Um abração. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, Pimenta. Um abração. Tchau.